É uma revolução na maneira de trabalhar no licenciamento. Esta revolução atende pelo nome de SOL, Sistema Online de Licenciamento Ambiental. A ferramenta agiliza a liberação para empreendimentos que precisam ter análise de impacto ambiental. Antigamente nós trabalhávamos com os processos tudo em papel, em meio físico, então o processo precisava esperar que cada técnico analisasse na sua mesa para que o outro pudesse dar seguimento no processo. O processo foi padronizado e informatizado. O tempo médio de espera passou de 900 dias para apenas 40, o que reduziu os processos pendentes em mais de 60%. Os técnicos conseguem ter uma melhor gestão do tempo e conseguem responder de maneira mais rápida o empreendedor e a sociedade como um todo. O sistema ganhou rapidez mantendo rigor nas análises, que agora são feitas por todos os técnicos ao mesmo tempo e também ganhou transparência. Documentos e pareceres emitidos e licenças estão no sistema disponível para a consulta da sociedade. Com o SOL, o futuro já chegou trazendo desenvolvimento com responsabilidade ambiental. ATREENCOME A CIDADE NO BRASIL